Sexta-feira, 13 de novembro, você vai ver no Fala Baixada de hoje, construção de nova praça em Japeri de vídeo-opinião dos moradores. E fica aí só fazendo praça, só fazendo essas coisas, e não é só disso que nós precisamos. Problemas simples de resolver estão há anos sem solução em Belfor Roxo. Isso aqui tem magia, antes eu vim pra cá e já tava isso aí. Em Duque de Caxias, mesmo pagando o IPTU, os moradores não têm benefícios. Como é que o senhor se sente pagando um valor alto do IPTU e não tendo nenhum benefício pra viver aqui nessa rua? A gente, como todo mundo, se sente lesado, né? E você vai ver também a sua denúncia no programa e ainda mais problemas com a CEDAI e com a Light. É a partir de agora, no Fala Baixada. Olá, muito boa noite pra você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é sexta-feira, 13 de novembro. E mais uma vez, como sempre, sobre indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar e vamos direto mais uma vez em Japeri, no bairro Nova Belém. Lá a prefeitura fez uma obra, uma praça, mas o povo não tá satisfeito. A constatação é do Vitor Melo. Põe na tela. Mauro Vasconcelos, hoje o Fala Baixada está na cidade de Japeri, no bairro de Nova Belém. E, Mauro, vários moradores deram diversas opiniões sobre a construção dessa praça. E vamos ouvi-los! A obra é uma obra que dá pra gente até aceitar, porque as crianças precisam também de brincar, porque essa pandemia que apareceu aí deixou as crianças presas dentro de casa, sem ir pra escola. Mas Japeri não precisa só disso. Japeri precisa de mais escola, mais saúde. E também água, nós não temos água. Policiamento, a saúde tá uma vergonha. E fica aí só fazendo praça, só fazendo essas coisas. E não é só disso que nós precisamos. Uma pracinha, a gente tava precisando disso. Mas, em primeiro lugar, vamos pros postos de saúde. Vamos pra... tem rua aqui, ou esses valão. Tá acabando com a populidade daqui, os pessoais daqui. Olha, por que eles não fecham esses valão? Por que eles não botam remédio nos postos de saúde, no hospital, entendeu? Que nessa pandemia aí, eles tinham que fazer o quê? Andar distribuindo uma cesta básica na casa das pessoas, juntar os vereadores. Todos eles, juntar, tudo junto, ser amigável, ir na casa de um, na casa de outro, distribuindo as cestas básicas. Porque tem muita gente passando fome, criança passando fome. Vai aqui, ó. Aqui não tem um médico, não tem um hospital bom. Não tem, não tem. Você vai no hospital, ele manda, passa alguma coisa pra você, pra você comprar. Andando aqui pela praça, a gente encontra as construções. Aqui, Mauro, ainda é uma parte inacabada, mas a gente vê que tem pessoas trabalhando. Aqui à minha direita, uma academia, também sendo utilizada. E, Mauro, aqui, esse labirinto. Esse labirinto aqui é o que parece que vão ser plantadas plantas aqui. Tá bonito, Mauro. Tá bonito. Porém, olha como é que o carro passa. Isso daqui, Mauro, é uma rua ao lado da praça. Se eu vou falar lá com o motorista, vou tentar passar por aqui, pra tentar falar com o motorista e entender o que que ele passa aqui. Você passou aqui com uma dificuldade tremenda que eu vi. Pô, meu amigo, se eu pudesse, eu nem passava. Isso aqui, bom, eu não vou dizer pra você que a praça tá feia. Mas também, bom, bom também não tá não, amigo. Isso é verdadeiro pra você. E, cara, infelizmente, assim, hoje a gente não tem um prefeito bom. A gente não tem nada, na verdade, aqui em Japeri. Não tem nada. Nada, nada, literalmente nada. O que os moradores questionaram foi com relação ao valor dessa obra, Mauro. Eu tô aqui, ó, bem atrás da placa. Mas ela não especifica o quanto custou essa obra. Ela não especifica quanto custou essa obra. Tinha que ter o valor, porque, não, eu gasto dinheiro público. Eu acho que nós, como colaboradores, pra essa construção, nós precisamos saber pra onde tá indo o nosso dinheiro. Será que foi esse o valor mesmo que foi investido na praça? Claro, uma praça desse porte eu não gastaria pouco. Mas eu acho que a população precisa saber. Eu também acho que tem toda a razão, o morador tem toda a razão. As pessoas precisam ser informadas. E a maioria, em muitos casos, na placa tem o valor. E aquele valor nem é o valor final, tá? Aquele é o valor licitado. Que aí tem várias medições, se atrasar, aí tem complemento, não sei o quê. O valor final é sempre maior. Nesse caso aí, ninguém sabe nem quanto custou. Se foi pouco, se foi muito, se foi demais, se é caro, se é barato, não. Simplesmente esconderam da população o valor real da construção. Por que será que um administrador público esconde os preços? Por que que não é feita as claras? Isso aqui custou tanto, ó. Vieram as empresas tais, essa empresa cobrou 10, essa cobrou 20, essa cobrou 30. Essa de 10 não dá para ser porque ela não tem qualificação técnica, vai ser contratada de 15. Mas falando claramente, falta muito isso no governante. Mas só falta muito isso no governante, porque quem pode e deve fiscalizar, que é, em primeira instância, ali no município, a Câmara de Vereadores, a maioria não fiscaliza nada disso, não quer saber de nada disso, a maioria dos vereadores. Por isso é importante, agora nós teremos eleições, vai estar em cima da eleição depois da manhã. E aí a gente precisa saber em quem a gente efetivamente vai votar, para vereador também é importante, tá? É muito importante. É tão importante quanto eleger o prefeito. Se você elege uma Câmara fiscalizadora, o prefeito vai ter que andar nos trilhos. Será que anda mesmo? Vamos ver, né? Outra coisa, tu viu ali, fizeram a praça, não está terminada ainda não, está... É uma praça, não é aquela praça. Mas está bom, está bacaninha. Bacaninha só, não está bonito, não está... O balanço é de má qualidade, não é um balanço top de linha. Daqui a pouco, quando nós voltamos lá, está tudo arrebentado. É, pô, o garotão já fortinho assim. Quando pisar, sentar, sentar naquele balanço, igual aquele nosso operador aí em cima, como é o nome mesmo dele? O Gabrielzinho, o Gabrielzinho, só o Gabrielzinho, filho do Gabriel, com 120 quilos, o garoto está com 8 anos, 120 quilos. Pichou o pai, né? Sentar naquele balanço ali, quebrou tudo. Epa, manutenção que não tem, vai se machucar. Sem falar que o entorno da praça, tu viu aí? Cadê a imagem do entorno da praça? É, eu estou falando do balanço aqui. Esse é balanço que se apresenta. Daqui a pouco está tudo enferrujado, quebrado. Não aguenta, não aguenta. Estou falando que não aguenta, porque eu conheço. Eu conheço. Faz coisa boa. Cobre um caro mesmo. Agora, olha ali a rua lateral. Cadê a imagem da rua lateral? Por que não usa esse outro lado de cá, hein? Pode usar o lado de cá, não? Tem dois. Se não vai precisar dos dois, uma eu vou levar para a minha casa. Está precisando de uma lá. Posso levar, não? Já que não usa. Era para usar isso aqui, de um lado e do outro. Eu venho aqui, ando aqui para cá, mostro a praça. Do lado da praça está ali a rua. Cadê? Aqui não aparece. E estou pedindo, e não aparece. Hã? Que dia? Ah, tá. Estou esperando. Vou sentar aqui um pouquinho. Vou sentar um pouquinho aqui para esperar o meu pessoal. O meu pessoal é muito rápido, sabe, gente? É, vamos esperar aqui um pouco. Fiz para eles botarem ali, naquela tela ali. Tem duas telas, né? Ah, cadê? Nada. Vou fingir que estou lendo aqui. Vai ter um negócio para mim narrar aqui. Aonde? Não acredito. Ah, não acredito. Ai, o velho. Cadê? Aí. Até que enfim. Mas outra lá também? Então é possível isso? Então vamos lá. Se é possível, vamos fazer isso. Quero olhar ali, olhar para lá. Olha aqui a rua. Lateral a praça, ó. Toda ferrada. Por que que não fez junto com a obra da praça? Ah, porque não tinha recurso, não sei o quê. Ah, vocês arranjam recursos para um montão de coisa. Ô, Japeri. Ô, Japeri. Como sofre a nossa gente, né? O morador ali, aquele... Que falou o primeiro ali, o segundo, falou muito bem. Todos falam, todos falam bem. Mas aquele falou legal. Aí tu vai no hospital, não tem remédio. Vai ali na educação, não tem professor. A merenda é ruim. Vai não sei o quê, não tem. Por que não se unem? As pessoas não se unem. Falou bonito. Falou muito claramente. E eu queria falar mais ainda. Por que que os governantes não ouvem as pessoas? Os moradores. Cadê ele, hein? Tá aí ainda? Hein? Bota ele aí. Gostei dele. Gostei do que ele falou. Dá para repetir o que ele falou aí? É. Bota aí. Olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Por que ele não bota remédio nos postos de saúde, no hospital, entendeu? Que nessa pandemia aí, eles tinham que fazer o quê? Andar distribuindo uma cesta básica na casa das pessoas, juntar os vereadores. Todos eles, juntar tudo junto, ser amigável, ir na casa de um, na casa de outro, distribuindo uma cesta básica. Porque tem muita gente passando fome, criança passando fome. Vai aqui, ó. Aqui não tem um médico, não tem um hospital bom. Viu aí? Tem toda razão. É isso que a gente espera do governante. Que ouçam os moradores. Os moradores é que conhecem o bairro, conhecem a cidade e têm a melhor opinião. Pode ser divergente da do prefeito. Ou então faz eleição. O que eu faço? Faz um plebiscito. Quer praça? Quer creche? Quer posto de saúde? O que vocês querem? Quer as duas coisas? Vou fazer uma praça menor. Vou refazer o projeto. Vai ter aqui duas creches desse lado de cá. O lado de cá é praça. Dá pra fazer, né? Dá pra fazer se tiver um pouco de boa vontade. E se tiver ouvidos abertos para a população. Pelo menos eu, aqui, ó. Eu penso assim. É. Tem dois hábitos aqui, ó. Um vídeo. É um... É um... Narrar um vídeo. Pra mim narrar, né? Pra mim falando, né? Tá escrito aqui. Péssimo estado da rua Paula Henrique. Esquina com Muniz Freire. Quase faz caminhão de material de condição tombar. No ponto chique, 9 Iguaçu. Final de zap. 5903. Quem mandou, gente? Foi a Fernanda e a Vivian. Põe na tela. Olha isso. Caramba, rapaz. Olha aqui. Quase tomba mesmo. Olha o perigo, gente. Olha o perigo. Porque não tem estrada. Não tem como chegar. Valeu, Fernanda. Valeu, Vivian. Cadê a... Outro zap aqui, ó. Falta asfalto e iluminação na Avenida Branca Dias. Principal ligação entre Campos Elíseos e Cangulo. Final de zap. 8668. Quem mandou foi o Adriano. Olha o pessoal do Alfa La Baixada. Só vocês pra me ajudar. Olha só. Aqui é a Avenida Branca Dias. Principal ligação entre a Reduc. Campos Elíseos e Cangulo. Os prédios. Toda... De madrugada. O pessoal corta esse caminho aqui. Olha. Iluminação não tem. De noite é uma escuridão que só a rua. Choveu. Um lama a sal. Tá só. Uma buraqueira. Um poeiral. Não dava pra passar. Olha. Quebra carro. O pessoal passa aqui a pé. É um quilômetro e meio de rua. Ninguém faz nada. Nem é um pariativo. Pra poder a gente passar aqui melhor. Cheio de lama. Tá vendo aí o estado? Lama. Matagal. Do lado e do outro. Pessoal passa aqui a pé. Que trabalha aqui na Braskem. É uma empresa logo aqui na frente. Pessoal passa a pé. Passa de bicicleta. Tem que ficar de vindo no caminho com a gente de carro. A gente quebra o carro todo aqui. Chega lá fora todo sujo de lama. Tem que ter uma calçadinha pelo menos. Botar iluminação. Aonde não tem porte. Botar porte. Aqui tem enfiação. Pelo menos. Acredito. Pelo menos não pode pedra. Podia botar. Aqui caminhão. Passa aqui. Cortando no caminho. Caminhão de entregas. Entendeu? Olha aí. A ruazinha é pequena. A ruazinha é pequena. Ali com um exemplo. Com oito caminhões de pó de pedra resolvi isso aqui. Aqui é asfaltado. Do lado e do outro. Cheio de mato. Não cuida. Queria ver se vocês puderem me ajudar aí. Aqui está a empresa grande. A Braskem. O pessoal tudo corta caminho para a gente trabalhar nessas firmas aqui. E fica sem descaso. Obrigado aí. Um bom trabalho para vocês. Valeu, Adriano. Fez uma verdadeira reportagem. Isso aqui é repórter. O que foi? Está com ciúme do Adriano? Adriano fez excelente reportagem para a gente. Para a gente e para a população. Mostrando principalmente que tem várias empresas aí. Exemplo da Braskem. A Petrobras, né? A Petrobras investe muito pouco na área onde ela está instalada. Campos Elisa é só abandono. Cangulo, abandonado. É uma tristeza, gente. Dá tristeza de ver. É como o Adriano falou, o povo ali na lama, chovendo aquele lamaçal e ele balançando o carro. Aí chegaram para poder chegar no trabalho. É triste, hein, gente? É triste demais. Mas como hoje é o dia mundial da gentileza, eu vou ter a gentileza de não falar o que eu penso dessa gente que não gosta da gente. Tecnologia Atendimento Fará blindagem Satisfação do cliente Segurança para sua família Fará blindagem Fará blindagem Tecnologia a serviço da vida Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho No dicionário Pioneerismo Qualidade de ensino Excelência nas instalações Responsabilidade social e consciência ambiental Venha para a Unig Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense Unig Universidade Iguaçu Estamos de volta com o nosso Fala Baixada Agradecendo muito o prestígio da sua companhia Fotos dos nossos colaboradores Aqui nós Porque quando assiste o nosso Fala Baixada Está colaborando com a gente, está Está nos orientando O Marcelo Belas reportagens do Fala Baixada Ele mora no Rio de Janeiro Assisto todas as noites Um abraço amigo Mauro Valeu Marcelo, cadê ele? Olha o Marcelão aí Obrigado Está com a nossa Bíblia Isso aí Olhe por nós, irmão Temos que ter muita fé no Poderoso para aguentar Não é fácil não Só Jesus na causa Luana e Lorena Ih, que bacana, hein? Meia noite e pouco Vocês duas acordadas, hein? Em Duque de Caxias No Parque Fluminense A reportagem é do Vitor Mello Põe na tela Mauro Vasconcelos Hoje o Fala Baixada está em Duque de Caxias No Parque Fluminense Na Rua Magnolia Porém, Mauro Eu arrisco dizer que essa rua aqui poderia muito bem ser chamada de Rua Sem Rua Sem Pavimentação Rua Sem Iluminação Pública Rua Sem Água Rua Sem Saneamento Básico Mauro, e o morador da Rua Magnolia passa por essa situação aqui, ó Pé na lama Se passar aqui com chinelo, vai sujar o pé Se passar com tênis branco, pior ainda A criança que ir para o colégio vai ter que botar aquela velha sacola no pé Aquele velho paliativo que o morador usa Coloca a sacola no pé e vai para o trabalho, vai para a escola, vai para os seus afazeres Como é que você faz para brincar aqui em meia lama? Não sei Eu ando de bicicleta Anda de bicicleta, mas se suja de barro, né? É Você acha que um asfalto aqui seria melhor para vocês? Para brincar? Bem melhor E Mauro, uma coisa que eu percebi aqui também, andando por essa rua Essa rua, ela não tem ralo Não tem lugar para onde escoar essa água, Mauro Chove aqui e a água não escoa, por quê? Porque não tem bueiro, porque não tem um ralo para escoar essa água Mauro, olha a quantidade de buraco que tem essa rua Olha a quantidade de buraco que tem essa rua Quando chove, Mauro, fica assim, essas águas empossadas Olha aqui, Mauro, vou falar com essa senhora aqui Estava passando pelo local Olá, bom dia Qual é o nome da senhora? Isabel Dona Isabel, a senhora mora há quantos anos nessa rua? Eu acho que há mais de 15 anos E em 15 anos de rua aqui, da rua Magnolia A senhora viu algum benefício? Nenhum Como é que a senhora faz para sair de casa sem sujar o pé? Não tem como, tem que colocar um saco no pé Há 12 anos aqui Há mais de 12 anos Tem que colocar o saco no pé, é uma tristeza Quando chove, meu Deus, agora isso aqui está melhorzinho Porque já botamos bastante aterro, né? Mas já teve tempo aqui Meu Deus do céu, muito ruim, muito ruim mesmo A gente sai com nossas crianças Até mesmo para ir para o colégio O que acontece? A gente tem que botar a sacola no pé E ir até lá na frente Porque vocês podem ver Está tudo cheio de lama Desde lá de cima, quando chove Desce a lama toda E a gente fica nessa situação horrível Aqui Mauro, está vendo isso aqui, Mauro? Esse resto de cascal ali Foi um morador que fez O morador tirou dinheiro do próprio bolso Entendeu? Se a prefeitura não toma atitude O morador toma O Parque Fluminense está abandonado Está abandonado pelas autoridades De Duque e de Caxias Mostra o descaso Aqui, ó Mais resto de cascalho aqui, ó Que o morador utilizou Eu vou até esse morador aqui Já está nos esperando com o IPTU, né? Já Só para mostrar aqui Que a gente paga IPTU aqui Desde 2002 Todo mundo aqui tem IPTU Desde 2002 Aqui são vários carnês, ó Que chega Todo ano chega E infelizmente A gente ainda está nessa situação Aqui em 2005 Todo ano chega Mas É Época de eleição A gente tem muita visita De vários candidatos Mas Passa essa época Nada é feito E a gente fica sempre na mesma Como é que o senhor se sente Pagando um valor alto do IPTU E não tendo nenhum benefício Para viver aqui nessa rua? É A gente Como todo mundo Se sente lesado, né? Sente Que contribui Para não ter direito a nada Inclusive nos postes A lâmpada que é colocada nos postes Somos nós mesmos que colocamos no nosso bolso Não temos ajuda nenhuma de poder público É Tem poucas residências Alguns moradores até abandonaram As suas obras Para poder Esperar Ter melhora Eu estou aqui há 17 anos Só morando E tudo na mesma Olha aqui como é que funciona A iluminação dessa rua, Mauro Ele liga E acende Ou seja É um morador que gasta dinheiro Do próprio bolso Para ter um benefício Aqui nessa rua É Legal Aquilo ali Liga E acende Já pensou Se o Vitor Mello inventa O liga E apaga Aí vai ficar complicado, né? É Meu Deus do céu Sabe como é que é o nome disso Que estão fazendo ali Com o povo ali? Covardia Não tem outro nome O nome disso é Covardia E a cara de pau De mandar O carnê Do maldito IPTU Não é triste, gente? É triste demais Alô, Duque de Caxias Esses lugares estão tão abandonados Eu fico imaginando O que que passa pela cabeça das pessoas Até sei Eu sei Sei exatamente o que que é O que que é sofrer Aqui na nossa Baixada Fluminense Eu não vim de outro planeta não, viu, gente? Eu não vim de outro país Não vim da Noruega Não vim do Canadá, não Eu sou da Baixada Fluminense Sou de Nova Iguaçu Nasci em Nova Iguaçu No bairro Califórnia A vida inteira Na Baixada Vem discutir comigo aqui Sobre Baixada Fluminense Qualquer um Qualquer um desses engraçadinhos Esses teóricos Rei da teoria Que temos isso Que vamos aquilo Que é preciso isso Que... Políticas públicas É, você aí que gosta de falar muito De políticas públicas É, porque precisa ter políticas públicas É, política pública é o cacete, rapaz Quem mora aqui sabe exatamente o que que é É papai bola É, papai foi ali, ó Precisa ter uma reunião Um projeto de políticas públicas De saneamento De drenagem De pavimentação Toda a gente Quem mora e quem vive Na Baixada Fluminense Ou em São Gonçalo, por exemplo Ou na Zona Oeste Que tá largada demais Muitos lugares, né Da nossa Baixada Fluminense E do nosso Estado largado Sabe exatamente o que que é pra fazer Só que não fazem Só que não fazem Agora, muitos deles Estão sucessivamente Ganhando eleições E quem é que os coloca lá? Nós os colocamos lá Nós os colocamos Aí Depois Essa tristeza Só lama, né Povo na lama Na lama 17 anos 15 anos 13 anos De abandono Você imagina Esperar 13 anos E contar O total do IPTU Que essa casa Essa rua já pagou Ao longo desses 17 20 anos Valeia a pena fazer esse estudo Sabia? Quanto é o total do IPTU Que já foi pago Imposto de transmissão Quando a pessoa compra a casa Tudo é imposto Né? Taxa de iluminação pública Que não tem E vem na conta de luz Como é que pode, cara? Vem na conta de luz Taxa de iluminação pública E não tem Olha a iluminação pública Que tem É essa aqui Políticas públicas Pra iluminação pública Para, para, para Eu não tenho paciência não Não tenho paciência Pra lero, lero Pra enganação Pra conversa fiada Não tenho paciência Já há muitos anos Que eu não tenho essa paciência Eu não tenho pavio Tem gente que tem Um pavio comprido, né? Eu sou sem pavio, meu irmão Não tem pavio É, não O cara tem pavio curto Eu não tenho curto nem comprido Eu simplesmente Não tenho pavio Não dá pra aguentar esses caras não Tudo conversa fiada Tudo conversa fiada Pra não dizer coisa pior É, triste Tem dois zaps aqui, ó Em Túlio está acumulado Na esquina da rua Telma Com Moacir de Almeida No Parque Fluminense Também Duque de Caxias Final de zap 9656 Quem mandou foi o Rodrigo Cadê? Cadê? Aí Olha isso Outra aqui, ó Poste desativado Está inclinando Na estrada dos Bandeirantes Na Taquara Na Zona Oeste do Rio de Janeiro Final de zap 4698 Quem mandou foi o Davi Olha isso Só falta ser da light, hein Esse é Vamos ver Daqui a pouquinho a gente vê Vamos primeiro aqui Esse entulho acumulado, gente Olha só Está há muito tempo O Rodrigo mandou as imagens Para a gente Eu estou narrando aqui Olha só O cara fez obra na casa Foi jogando ali Ainda bem que sacou uma parte, né? E a prefeitura não tem um sistema de recolhimento de entulho Não tem nem de lixo direito Quanto mais de entulho, né? E vai ficando Aí chove Isso aqui corre para a rede Entope tudo E retorna para a casa das pessoas É uma desgraceira danada E muitas vezes por culpa de moradores Muitas vezes, né? Certamente também com a culpa compartilhada Dos governantes Ele fez obra geral Inclusive o antigo quadro elétrico aqui Fez obra, gastou tudo Gastou dinheiro Mão de obra Ladrilho Isso, aquilo Mas não pôde gastar Com um aluguel de uma caçamba Ou um caminhão Para levar esse entulho Para o lugar mais apropriado Ou então a prefeitura Colaborando Já que a pessoa está Está melhorando a sua casa Se vai melhorar a casa Porque vai melhorar a condição de vida Claro Está melhorando Tirar isso dali, né? Porque está prejudicando tudo Melhorou a casa dele só Mas do contexto todo Está prejudicado É triste demais Olha isso O poste desativado Cadê o poste? Mostra aí Olha isso Ué, mas cadê a Light? Ah, a Light tirou a fiação E deixou ali Só uma fiação de telefone Da Oi, da Vivo Não sei qual é a operadora Por que a Light colocou um poste novo aqui E não tirou o outro? Vamos mandar para a Enel lá Enel Aneel Agência Nacional de Energia Elétrica Aneel Vamos a Japeri, gente? Cedai não abastece rua no centro de Japeri Olha que coisa triste A reportagem é dele Do Vitor Mello Mauro Vasconcelos Eu estou na rua Eleni Ferreira Atendendo o chamado dos moradores Mauro Essa rua aqui Ela fica muito próximo Da prefeitura de Japeri Porém, Mauro O problema aqui É aquela falta d'água É aquele velho problema Envolvendo a Cedai Tivemos que fazer esse poço Esse poço foi feito Depois ele foi tampado Quando veio a Cedai Entendeu? Botou a tubulação Depois fizeram arrancar os tubos todinho Nem hidrômetro tem A conta vem Não tem nem cano Nem hidrômetro tem aqui Entendeu? Eu tive que fazer esse poço aqui Com meu pai na época E esse aqui Entendeu? O único recurso que a gente tem aqui na rua É isso aqui Ou então um vizinho Que tem poço artesiano E dão água pra gente aqui Às vezes o amigo que vende água aqui A gente compra a água dele Quando o poço tá seco A época de seca aqui A gente compra a água dele Entendeu? Fora isso, meu amigo É só esse poço aqui E aí eu, minha esposa e minha filha A gente segura essa onda aí Até uma semana Com uma caixa d'água É muito difícil ficar sem água Na comunidade A gente mora aqui Já há 45 anos Porque eu tenho 45 anos E é muito difícil Passar a noite Tem dia que a gente tem que Sair pedindo água Aos vizinhos emprestar Pedir que venha ceder Um pouquinho de água pra gente E fica muito difícil A gente somos morador E a CEDAI Eles passam E como não existe Ninguém nessa rua, né? Por toda a extensão da rua A gente encontra Esses poços aqui Isso aqui, Mauro É poço Aqui dentro Tem água Isso é um recurso Utilizado pelo morador Porque a CEDAI Não disponibiliza água A CEDAI Não disponibiliza água Então aqui, ó Tem mais um poço Aqui, ó Poço Nós que coloquemos Um canrozinho De 40 milímetros De lá De fora aqui Botaram água aí Nem de esgoto tem Não tem esgoto aqui, não E Quando vai entrar Também igual agora Vai tornar Voltar também Vem eles dizendo Que vai fazer Tudo também Ganha Passa o tempo deles E eles não fazem Imagina você chegar Do trabalho Precisar tomar um banho E não ter água Pra tomar banho Tá pensando que isso é brincadeira? Isso é sério demais Só não falta água Não falta água Na casa dos poderosos Nos que tem mandato Duvido que falta água De vereador a presidente De vereador Hã? A presidente da república Meu amigo Minha amiga Que tá me assistindo agora Acha que falta água Na casa deles? Na casa do vereador Aí do seu bairro? Escolhe aí Fala um Toma esse caso em Japeri Um vereador de Japeri Escolhe um deles Acha que falta água? É ruim, hein? Na casa do prefeito? Na casa do vice-prefeito? Na casa do deputado? Japeri tem um deputado Estadual Que é o presidente Da Assembleia Legislativa O deputado André Siciliano Foi candidato duas vezes Candidato derrotado duas vezes Japeri Mas poxa Foi muito bem votado Na última eleição Pra deputado estadual E na outra também Pra deputado estadual Ele já foi prefeito Tem experiência Que já foi prefeito De Paracambi Por dois mandatos E é deputado Por vários mandatos E é o presidente Da Assembleia Tá na linha de sucessão Pra virar governador Se acontecer qualquer coisa Com o governador Cláudio Castro Quem assume É o André Siciliano Que aí vai mandar na CEDAI Vai poder fazer Não vai não Não vai Porque se quisesse fazer Já estaria fazendo agora Já Quero água em Japeri Quero água na Nova Belém Quero água no centro Falta água no centro Da cidade Gente Ah Oh Não dá pra entender Esse jeito De rolação Esse jeito Lero Lero De fazer política É um jeito Mofado Olha que eu já sou Um velhinho Mas eu sou revoltado Com jeito Mofado De governar Jeito Mofado De atender Jeito Mofado De falar com as pessoas Mofado De rolar De enganar Nossa gente Isso me revolta Profundamente Não sei se revolta Você A mim Me revolta Profundamente Eu tenho certeza Quem não revolta Esses caras Que nós Votamos E que depois De eleitos Viram totalmente As costas Pra gente O que é Cada vez mais Triste demais Olha aqui Olha só O Leonardo Mora no Rio de Janeiro Mandou Meu filho Danilo É seu fã Manda um alô Olha o Danilo Gustavo aqui Que maravilha Prestigião Do nosso Fala Baixada Valeu Leonardo Um abraço Aí do grande Danilo Tá ligado Do nosso Fala Baixada Muito obrigado E também o Pedro De Seropédica Olha lá Alô Pedrão Assistindo atento Ao Fala Baixada Aqui de Seropédica Muito obrigado Pedro Letícia Moro em São Gonçalo Diz o seguinte Onde moro Tem um terreno Com muito mato E a noite é terrível Porque não tem iluminação Também na área Fica na rua Joaquim Rodrigues Ramos No Mutondo Perto de uma escadaria Eu trabalho E chego tarde Dá medo De passar ali Fora os assaltos Que de vez em quando Acontecem Diz a Letícia Que mora em São Gonçalo E tá sofrendo demais Ô Letícia Vamos continuar Cobrando lá Pra ver se a Prefeitura Coloca a iluminação Pública ali Que é legítimo O teu pedido E a sua reclamação O Fabiano Já estive em várias Cidades da Baixada Fluminense A última Faz uns quatro anos Foi em São João de Beriti Diz o Fabiano E é uma vergonha A qualidade do asfalto Lá Não tem desculpa Pra não ter ruas Asfaltadas no Brasil Principalmente na Baixada Onde se encontram Inúmeras fábricas E é cortada Pela rodovia Presidente Dutra Em qualquer lugar do mundo Uma região Com muitas fábricas Muitas empresas A lateral O entorno Das fábricas É tudo Pavimentado Tudo com esgotamento Sanitário Bacana Mas aqui na Baixada É triste Fabiano Muito triste O Roberto De São Gonçalo Oi meu patrão Diz ele Aqui é o Roberto Da água Esse programa Me faz perder O sono pra ver Só durmo Depois dele Tá bombando Obrigado Roberto Também é de São Gonçalo Aí Letícia Você também é de São Gonçalo Tem o Amaro Que também é de São Gonçalo Gustavo Tem que ativar O Fala São Gonçalo Um jeito Agora sei Que tem um canal Pra reclamar Sobre descaso No meu bairro Trindade Pode ter certeza Amaro O canal é aqui É o nosso Fala Baixada Samara Boa madrugada Adoro o seu programa Ótima Sexta Feira 13 Valeu Samara A sua voz É ótima Opa Valeu Samara Obrigado Pelo prestígio Da sua companhia E o Matheus Também mora No Rio No Rio de Janeiro Adora esse jornal Sou de Sepetiba Aqui O Leonardo E Danilo Vamos beber uma aguinha Pedrão Beber uma aguinha Rapidinho A gente volta Não demora nada Viu gente Só existe um lugar Onde o dinheiro Vem antes do trabalho No dicionário Pioneerismo Qualidade de ensino Excelência nas instalações Responsabilidade social E consciência ambiental Venha para a Unig Seu futuro começa Na mais bem preparada Universidade da Baixada E do Noroeste Fluminense Unig Universidade Iguaçu Tecnologia Atendimento Fará blindagem Blindagem Satisfação do cliente Blindagem Blindagem Segurança para a sua família Fará blindagem Fará blindagem Tecnologia A serviço da vida Estamos mais uma vez de volta Agradecendo muito O prestígio da sua companhia Viu gente Muito obrigado A cidade de Belfort Rocha É uma cidade grande Aqui da Baixada Fluminense Também Com muitos problemas A serem resolvidos Infelizmente Em muitos bairros Problemas pequenos Ações Que demandam Poucas horas Para serem resolvidas Elas não são resolvidas E aí virando um acúmulo De problemas Você vai ver Um problema pequeno Que pode ser resolvido Rapidamente Mas que em Belfort Rocha Já tem um tempão Que não é solucionado Esse problema está ali Na rua projetada B No bairro Apolo 11 E a reportagem É do Vitor Mello Mauro Vasconcelos Moradores do bairro Apolo 11 Em Belfort Rocha Chamaram nossa equipe E a gente veio Mauro Os problemas aqui Dessa rua São muitos A começar por esse Mauro Esse buraco aqui Está sem tampa Está sem tampa E a gente sabe Que se uma pessoa Passar aqui de noite E não ver Ela pode cair aqui Sempre que eu passo Está aberto Quando eu passo com meu neto Eu tomo até cuidado Porque para ele não cair A pessoa pode quebrar a perna Um braço E eu ficar gravemente ferida Mauro, não para por aí não Tem mais buraco aqui Sem tampa Esse ralo aqui Está sem tampa Quantos anos o senhor mora aqui? Eu moro aqui mesmo Há mais de 20 anos E há quanto tempo Está acontecendo essa situação? Isso aqui tem mais de... Eu vim para cá E já estava isso aí Além disso, Mauro Essa rua conta com buracos Problemas no asfalto Olha esse buraco aqui Formando poça d'água Deveria asfaltar direitinho Colocar os bueiros direitinho Limpar também Porque quando chove Essa rua fica cheia d'água Aí é isso Limpar os bueiros Botar a tampa ali nos bueiros Que já tem muito tempo Que está sem tampa A gente segue aqui esperando Providências O Fala Baixada Ele espera providências Da prefeitura de Belforrus Não pode trabalhar com material ruim Agora vamos ver quanto custou Se apurar direito Tem vários órgãos Que podem apurar O custo dessas obras Péssimas Que são feitas em vários municípios Esse aí é um exemplo de obra muito ruim Com casquinha de ovo Outra coisa Se não tem Não pode substituir a tampa do bueiro Claro que tem que ter Material de substituição Dar um jeito de soldar Dar um pingo de solda Ah, não pode dar um pingo de solda Tem que dar um jeito de prender melhor Porque isso aí é gente Vagabundo Que por causa de algumas migalhas Roubam Roubam as tampas de bueiro Vai ali na casa de bueiro E aí vai no ferro velho No comprador lá Que é um outro vagabundo que compra Um que vende e outro que compra Vende a tampa do bueiro Para um outro vagabundo que compra E o resto do povão O povão todo Não é resto A maioria do povo Só se ferrando Se ferrou numa obra de má qualidade Na falta de manutenção E na falta de bueiro E também na falta de atenção Do repórter que falou Que aqui não tem tampa O bueiro está ali A tampa A grelha aqui Olha a grelha Ela está Tem que reposicionar Ela afundou Uma carreta Por causa da obra mal feita Ficou só na beiradinha Mas está aqui A grelha é isso aqui Vitor Melo Gustavo Quando ele vem aqui Mostra ele E ensina Que isso aqui é uma grelha O nome disso aí É um bueiro grelha Não está sem tampa Está com tampa Só que fora da posição Os moradores estão sofrendo demais Ali Espero que a prefeitura Tome algum tipo de providência Também Belfor Rocha Ô Belfor Rocha Está demais Joaquim da Costa Lima O que? No Vona É um poste Todo ferrado Mauro Vasconcelos Nossa equipe passando Pela avenida Joaquim da Costa Lima Encontrou Esta situação aqui Mauro Está vendo este poste? Aparentemente Mauro Ele está muito bonito Ele está aqui Bem conservado Atrás desta placa Esconde um grande risco Mauro Olha a situação deste poste Com o vergalhão exposto Está vendo Mauro? Essa ferragem aqui exposta A base deste poste Está deteriorada E a gente que sabe O que sustenta um poste É a base Mas não é só a base não Mauro O problema Mauro Persiste por toda a extensão Deste poste aqui Este Mauro É um poste da Light Ou seja É um problema Que pertence A Light E a gente vê o descaso Da Light Em toda a Baixada Fluminense Agora Em Belfor Rocha A moça passando por aqui Com a sua criança Aqui no carrinho Também com a sua filha Aí aquele poste ali Ele está todo arrebentado Você passa aqui com medo? Bastante Porque eu passo Com os meus dois filhos E pode acabar acontecendo Um acidente muito grave Com a gente Com toda a minha família O tráfico aqui é grande De ônibus De caminhões Como a gente está vendo aqui agora E existe um risco Estar na beirada Aqui da calçada Ele está meio arriscado Aquilo ali Qualquer momento Pode cair É meio perigoso Fazer uma troca E o senhor Quando anda pelas ruas Da Baixada de Belfor Rocha O senhor encontra Muitos postes como esse? Alguns né É alguns Mauro além do problema Relacionado ao poste da light Temos também aqui ó Essa calçada Que também está Deteriorada Mauro Como é que uma pessoa aqui Um cadeirante Uma pessoa deficiente Vai passar por essa calçada Vai ter que passar pela rua Vai ter que passar pela rua Dividindo espaço com os carros E Mauro Com relação aqui a esse poste Se a light não sabe onde eu estou Eu estou na avenida Joaquim da Costa Lima Em frente A padaria do Vasco E eu sigo aqui Aguardando por providências Da light E da prefeitura O Vitor Mello podia fazer Deixa esse poste aí O Vitor Mello podia falar Do outro comércio Do supermercado Da drogaria Mas quando ele olhou lá Que viu o nome da padaria Padaria do Vasco Para puxar saco Do chefe dele Que é o Gustavo Que é o diretor-geral Do programa Aí ele falou Fica aqui Aí, aí O outro puxa saco Está rodeado, hein Ô raça Essa raça de puxa saco Ganha mais Para tocar o hino do Vasco Ganha, né Ganha um por fora Brincadeira, Luiz Felipe Luiz Felipe também é Vasco? Ah, então é por isso Que ele está aqui, né Hã? É o nosso português É isso aí Quando veio para cá Você que falou Traz ele, traz ele Ficou insistindo Porque era Vasco Não sabia Tá bom Vamos lá Agora vamos aqui Esse poste Que está todo ferrado E a light Não vê Deve ser por causa Dessa plaquinha Que tem aqui de publicidade A prefeitura Saiu pintando tudo Quanto é poste Vem aqui Aí o funcionário Que pintou Ligou para o chefe Falou Chefe Como é que eu vou pintar Esse poste aqui O poste está todo ferrado Como é que eu faço? Aí, pinta essa porra, caramba Estou falando para pintar, rapaz Pinta isso aí Vambora Pinta, pinta Ah, tá bom Aí o cara Saiu pintando Ficou essa bosta aí O pintor não é culpado, né? A ordem era pintar tudo Quanto é poste que visse Saiu pintando E a light Nem tinha um Mais um poste Que nós vamos mandar Lá para a Enel A Enel Você confunde a Enel Com a Enel Agência Nacional De Energia Elétrica Há um protocolar na Enel Porque na light Eu já estou perdendo Da esperança Fotos dos nossos Tendro espectadores A Roberta Mauro Assista ao seu programa Todos os dias Sou de Santa Cruz Olha a Roberta Prestigiando o nosso Fala baixado Obrigado, Roberta Muito obrigado, hein, Roberta Para nós é um orgulho Muito grande Ter você aqui com a gente E também a Regina De Nova Iguaçu Essa é a minha filha Rebeca Olha aí Olha a Rebeca Fica só um minutinho ali Ô, Roberta Só mais um minutinho Sabe por quê? Hoje é aniversário Cadê? Cadê, cara? Tá aqui, ó Separei aqui Hoje é aniversário Tá aqui, ó Hoje é o meu aniversário Alexandre de Duque de Caxias Parabéns 54, hein Tá ele dizendo aqui Vocês Me ajudem a defender Os cobradores de ônibus Ah, o cara querido Nós vamos eleger Presidente do sindicato Será um presente de aniversário Muito obrigado Eu sei, ô Alexandre Você é o nosso candidato A presidente do sindicato Dos rodoviários Não sei se é do Duque de Caxias Ou Nova Iguaçu Ou quem sabe Fundar um novo sindicato Só de cobradores Sair do sindicato Dos rodoviários Que você diz Que não faz porcaria nenhuma Pela categoria Então é isso Agora Vamos encerrar O nosso Fala Baixada Eu quero Mandar um grande abraço Para Dona Camila Camila com 3C e 4L Camila Que é a esposa do nosso Gustavo Valente Ele é só Valente Deixa aqui, tá Em casa quem manda é a Camila E o Valentim também Que manda muito Então hoje é aniversário da Camila Camila Meus parabéns Muitos anos de vida Para você Muita saúde Prosperidade Estamos juntos e misturados Para você Que aniversaria hoje Um grande abraço também Valeu Rebeca Valeu Roberta Um grande abraço E olha só Preste atenção no seu voto Preste atenção no seu voto Boa eleição para todos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau.